Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à notícia. Deputado Protocola Pedido de Extinção do PT Heitor Freire, deputado federal do PSL, pelo estado do Ceará, protocolou na manhã de ontem, dia 14 de fevereiro no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, um pedido de extinção do PT. Segundo o parlamentar, o partido fundado por Lula e seus asseclas, se transformou numa organização criminosa. Disse o deputado. Eles receberam dinheiro internacional, eles desviaram o foco. O ex-presidente Lula vai entrar para a história como o presidente mais corrupto desta nação. É por isso que eu estou pedindo a extinção do PT. Se possível, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigada.